Alô, alô gente, feliz 2024 para todos vocês, estou finalmente de volta aqui ao canal, as últimas semanas de dezembro foram assim um grande caos, eu gravei para vocês, tentei gravar alguma coisa para vocês, portanto ainda vão sair os últimos dois vlogs, mas que na verdade eu vou juntá-los, portanto só vai sair um vídeo, mas é isso gente, as minhas últimas duas semanas de dezembro foram assim um grande caos, eu estava super cansada, não consegui continuar a pôr vídeos aqui no canal, mas estamos de volta e o primeiro vídeo tinha que ser, como todos os anos eu costumo fazer, as minhas prendinhas de Natal, então vamos lá começar e eu vou começar já por aquela que eu tenho aqui à minha frente, então eu recebi esta bateria aqui para a minha câmera, que é a câmera com que eu estou a gravar, que é a 5D Mark IV e esta bateria basicamente é daquelas que se liga à ficha e então eu tenho sempre bateria, nunca fico sem bateria, não tenho problemas quando estou a gravar, porque às vezes eu gosto de gravar mais que um vídeo seguido, eu uso muito a minha câmera assim muito seguida e ter que estar à espera que a bateria carregue, porque eu só tenho uma bateria, era muito chato e as baterias originais da Canon são muito, muito caras. Eu poderia ter escolhido tipo outra bateria, mas é muito melhor não nos termos que preocupar se a câmera para de gravar ou não porque está sem bateria, portanto assim nunca fico sem bateria e eu fiquei muito contente porque é uma coisa que me dá jeito aqui para o canal. Esta foi a primeira prenda e a segunda prenda do meu noivo foi um cartão de memória, porque assim a minha câmera não para de gravar nem por bateria nem por falta de memória. O cartão de memória que ele me ofereceu foi, eu vou-vos deixar aqui uma falta porque ele está neste momento a ser utilizado. E pronto gente, ele ofereceu-me coisas que eu precisava, coisas que eram úteis, portanto vamos passar à próxima prendinha. Então a próxima prendinha é esta aqui, que é um cachecol, gente, muito quentinho, que foi a irmã do meu namorado. Eu digo namorado, gente, mas vocês, é noivo, eu ainda não me habituei a ideia que cresceu noivo, ok? Mas foi a irmã do meu noivo que me ofereceu e eu gostei muito, muito dele porque ele basicamente tem as cores que eu mais uso e ele é super quentinho, gente, é mesmo super quentinho. Gostei muito. Uma coisinha que eu também recebi este Natal foram chocolates. Eu neste momento só tenho aqui uma caixa escondida, porque eu tive que esconder os chocolates, porque senão o Diogo come-os todos. E depois a Mariana não tem nenhum, então obviamente que eu escondi, mas claro que quando este vídeo sair ele vai saber que eu escondi a caixa de chocolates. Mas então vamos passar à próxima prendinha. Da mãe do Diogo eu recebi então estas velinhas e eu gosto muito de velas. Não sou muito de ter velas em casa porque já tive uma má experiência com o meu gato e com uma vela, então eu agora evito ter velas acesas em casa. Mas é uma coisa que eu gosto muito e às vezes ainda, de vez em quando ainda acendo, mas tenho que fechar a porta porque o meu gato uma vez já se queimou com uma vela e não foi uma experiência boa porque demorou imenso tempo a curar aquilo. Mas no geral eu sempre gostei imenso de velas, tanto se vocês já viram aqui no canal quando eu fazia vlogs que comprava sempre velas para a minha casa. E agora já tenho aqui mais duas velinhas para ter de stock. Vamos passar à próxima prendinha. E uma tia minha então ofereceu-me aqui esta bolsinha que eu acho que vocês já devem estar a reconhecer. Sim, é o kit da Nivea com a Helena Coelho. Eu estive quase para comprar esta bolsinha para mim. Mas depois pensei melhor e não comprei, acabei por não comprar porque já estava a gastar muito dinheiro no mês de Dezembro porque vocês sabem que o mês de Dezembro é aquele mês que é impossível pôr dinheiro de lado. Mas é isso, pronto. A minha tia então ofereceu-me, fiquei muito contente porque era uma coisa que eu já queria. Só que pronto, não comprei, não é? Para mim. O kit é composto então pelo necessaire. Por dentro tem um batom de labial que é de ácido hialurónico que é na cor rosé. Eu adoro, adoro, adoro os batons da Nivea da marca La Velo. Inclusive eu comprei há pouco tempo um kit que estava em promoção também que eu já queria comprar há muito tempo que é para fazer limpeza ao rosto e esfoliação também da Nivea e também do kit da Helena Coelho. E também trouxe outro batonzinho destes da La Velo. Não igual a este, mas outro. Então eu agora estou com um stock enorme de batons de Cieira aqui em casa. Mas obviamente que eu vou usá-los todos porque batom de Cieira tem sido tipo o meu maior vício nos últimos tempos. Traz então aqui um creme que é Hydra Skinny Fat. Ele vem assim em uma abalagem azul. O principal ingrediente dele é a água. Portanto eu creio que isto seja um creme tipo super hidratante. O que é bom porque eu preciso muito de hidratação na minha pele porque eu tenho a pele seca. E então hidratação para a minha pele é sempre um must. Portanto estou muito curiosa para testar também este cremezinho. Depois traz aqui também um esfoliante para a pele. E este esfoliante é feito com arroz japonês, eu acho que é assim, e framboesa. Portanto estou muito curiosa. Deixem-me ver como é que isto cheira. Oh, cheirinho bom! Tipo cheira a framboesa. Cheira mesmo muito bem. Estou muito curiosa para testar. No entanto, como eu já vos disse, comprei um kit há pouco tempo também de fazer esfoliação. Portanto não vou usá-lo agora, mas já tenho aqui um esfoliante também em stock. A próxima coisinha e a última é então esta água micelar. A água micelar é para retirar obviamente os resíduos da cara, a maquilhagem. E é isso gente, é uma coisa também muito útil para ter sempre em casa. Portanto agradeço que tenha vindo neste kit porque realmente é uma coisa super útil. E a minha e de uma prima, eu recebi esta paletinha aqui da Catrice, que é a Mocha. Ela é muito bonita gente, eu ainda não a abri obviamente, porque não quero estar a abrir sem primeiro experimentar com vocês, vocês sabem que eu gosto de experimentar tudo com vocês primeiro. Portanto eu ainda não abri, ainda não a testei, mas é a Catrice. Portanto eu acredito que tenha imensa qualidade porque as coisas da Catrice, falando pelas que eu já testei, normalmente tem tudo de boa qualidade, portanto estou muito curiosa para testar. Gostei muito, a minha família conhece-me realmente porque está a me oferecer coisas de pele, coisas de maquilhagem e tudo isso, portanto gostei muito. De outra prima minha, eu recebi então outra paleta, desta vez é uma paleta da Bourjois Paris e é a paleta Eye Catching Nude Palette. Eu já abri, ainda não a testei, mas já abri gente e tenho-vos a dizer que estas cores são lindas. Vocês conseguem perceber cores lindas? E esta cor aqui, acho que estou no sítio certo, esta, é linda, linda, linda. Eu apaixonei-me por esta cor, é mesmo muito bonita. Continuando, vou passar para a próxima prenda, que também foi do meu noivo, que eu fiquei muito surpresa porque eu não estava a contar com esta prenda. Que foi esta caixinha aqui, Spa Moments, do Lidl, tipo, obviamente ele também me conhece bem e eu olhei para esta caixinha quando fui ao Lidl, eu vou ser sincera, eu fui ao Lidl uns dias antes do Natal e olhei para esta caixinha e eu fiquei assim muito intrigada, ainda estive lá, tipo, a olhar um bocadinho para ela, mas estava com muita pressa, então fui-me embora, simplesmente, nem sequer peguei nela, nem sequer estive a ler, nem nada, só olhei assim, pronto. E não é que, de facto, ele me ofereceu, tipo, a caixinha, eu fiquei muito surpresa porque eu não estava mesmo a contar com isto e eu vou-vos mostrar, então, o que é que contém este tipo. Aqui dentro ele vem assim e ele traz aqui um body spray, traz aqui um creme de mãos, traz aqui também uma espuma de duche e aqui um creme para o corpo e isto cheira maravilhosamente bem. Ora, a última prenda que eu recebi foi, então, dos meus papás, que foi esta bolsa aqui de maquilhagem, basicamente é uma bolsa para vocês carregarem a vossa maquilhagem com vocês, maquilhagem, quem diz maquilhagem diz outras coisas, obviamente, mas o que eu vou carregar aqui dentro vai ser maquilhagem, portanto, foi para esse fim que eu quis esta bolsinha. Eu já tinha outra, se vocês me acompanham aqui sabem que eu já tinha outra bolsa de maquilhagem. No entanto, eu sentia que ela não era prática e então eu quis criar outra bolsinha e vi muitos vídeos sobre esta, falei à minha mãe e a minha mãe disse então para eu encomendá-la que me oferecia e então escolhi aquela que eu realmente achei que fosse mais versão económica, porque também não queria estar a abusar e também que não fosse muito pequena. Esta é a bolsinha, como vocês podem ver, ela tem vários compartimentos e estes compartimentos saem, ou seja, eu consigo montar isto da forma que eu quiser e depois ela tem aqui também este lado, ela é muito cheitosa mesmo, dá para pôr aqui várias coisas e ainda tem aqui um bolsinho também e para além disso, tem também aqui deste lado mais um compartimento. Portanto, como vocês podem ver, ela é super jeitosa. Isto aqui dá para pôr, portanto, utensílios de cabelo e tem aqui também as alcinhas, que isto dá para montar de várias formas, dá para andar no ombro, dá para andar nas costas, portanto, eu depois ainda vou ver qual é a forma mais prática para mim, mas é isso gente, gostei muito desta bolinha, fiquei mesmo muito contente, porque era uma coisa que já estava também na minha lista para eu comprar e então menos uma coisa que eu tenho que comprar. Eu espero muito que vocês tenham tido um Natal incrível, que tenham tido uma passagem de ano incrível e que o ano 2024 seja um ano muito feliz para todos vocês, que vocês alcancem todos os vossos sonhos, todos os vossos objetivos, uma grande beijoca e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!